Muito bem, bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, Estado de São Paulo, do dia 30 de maio de 2023. Estão presentes na sessão eu, conduzindo os trabalhos, doutor João Maluc Júnior, demais juízes, doutor Thierry Serikawa, doutor Eduardo Soares de Mello, doutora Tatiana Deogiuci Cicapa Chiarádia. Temos aqui como representante fiscal o doutor Pedro Abraão. Estão presentes hoje na sessão para fazer, produzir sustentação oral, o doutor Gabriel Caldiron Rezende e o doutor César Manzioni. Eu vou, então, iniciar aqui, pedir ao doutor Eduardo, que já confirmou presença, né? Todos os juízes já confirmaram presença, então vou pedir aos colegas que, na nossa pauta eletrônica, nós tivemos, nós temos aqui o primeiro processo a ser julgado, é o da INGRAM. Então, eu vou pedir aos colegas que se encaminhem a esse processo. É o processo da INGRAM Micro Brasil Limitada, dada a INGRAM 4.084.088, é um recurso misto, a relatoria da doutora Tatiana Querádia. Vou fazer aqui os registros da sustentação oral. Vou fazer aqui os registros da sustentação oral. O voto da doutora Tatiana já se encontra, é disponível, né? Então, eu vou passar a palavra para a relatora para fazer a leitura do relatório, e em seguida a doutora pode, então, passar diretamente a palavra para o patrono. Muito obrigado, doutora Tatiana. Obrigada, doutor João. Bom dia a todos. O caso da INGRAM trata-se de uma auto-integração relativa a acreditamento indevido de ICMS no período de 2012. A recorrente em sua impugnação inicialmente defende que os créditos por ela aproveitado se referem a operações presumidas que não se concretizaram, o que lhe autoriza o aproveitamento dos créditos do ICMS próprio pelo substituto tributário, nos termos do artigo 271 do regulamento, e o ressarcimento do ST recolhido antecipadamente pelo contribuinte substituto, nos termos do 269 do regulamento. Ela alega haver iliquidez do crédito tributário constituído, excesso de lançamento na escrita fiscal, além de excesso de constituição do crédito tributário por conta da ilegalidade da multa com efeito confiscatório e desprofissional, ilegalidade de multa de juros e termo inicial da sua aplicação. As folhas 102 e 104, a defesa do alto pela fiscalização, a Delegacia de Julgamento de Bauru, as folhas 105 e 113, julgou procedente a autuação fiscal sob a emenda de crédito indevido de imposto lançado em dias em valores maiores dos que apurados em sua escrituração. A recorrente apresentou o recurso ordinário as folhas 117 e 154, reiterando todas as suas alegações de defesa. O recurso ordinário chegou a ser admitido e processado perante a segunda câmara deste egrégio tribunal, onde foi proferido um acordo determinando a remessa dos autos à primeira instância para que determinadas alegações que contribuísem fossem apreciadas, especialmente com relação às alegações do crédito indevido em lançamento de dia e valores superiores aos apurados na escrituração. Com base nisso, o processo desceu à origem, onde a representação fiscal analisa os autos, faz a baixa indigência, promove ajustes no termo inicial da cobrança dos juros de mora e atualiza a base da multa regulamentar. A representação fiscal se manifesta, requerendo que a autoridade efetue as correções necessárias indicadas pela autoridade. Os cálculos são ajustados das folhas 342 e 344. A gente tem um novo parecer da representação fiscal e os autos sobem aqui ao tribunal para novo julgamento. Este é o relatório. Concedo a palavra ao ilustre advogado. Doutor César. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Nós juntamos memoriais ao processo. Eu vou apresentar aqui só para seguir o raciocínio, mas o senhor já tem aí no sistema eletrônico. Como é que eu compartilho isso? Bom, sendo um pouco repetitivo só no relato dos fatos, como já foi dito, o autoinfração tem por objeto a alegação de que a recorrente teria se creditado indevidamente o CMS por meio de lançamento da GIA a título de outros créditos em valores superiores ao apurado na escrituração. Quando da labratura do autoinfração, já é fácil notar que a fiscalização ocorreu em uma série de erros quando da apuração da presente exigência fiscal, o que leva a certeza quanto à precariedade do autoinfração. Os principais fundamentos que foram discutidos ao longo do processo administrativo e algum deles ainda se perpetuam nesse recurso são quanto à nulidade do autoinfração em razão da inequidez do crédito tributário decorrente das metodologias de cálculo que foi adotado pela fiscalização, a decadência parcial de alguns valores em razão do artigo 150, parágrafo 4º, o excesso no lançamento quanto à conscretoriedade da multa e a forma de cálculo dos juros aplicados e o excesso do lançamento quanto à inexistência da recomposição fiscal. Quando o julgamento da impugnação, como já foi dito, esse auto foi julgado procedente na primeira decisão, houve um recurso, esse recurso voltou aos autos da primeira instância e aqui começam algumas análises posteriores que foram feitas pela própria fiscalização para fins de correção do autoinfração que a gente vai entrar nas nulidades. Em retorno do julgamento de primeira instância, foi proferida uma decisão pelo parcial provimento do recurso em razão de reconhecer algumas reduções quanto ao cálculo de juros sobre o valor básico da multa que foi recalculada e desse processo, então, decorreu-se um recurso de ofício e o nosso recurso que está em revisão agora. O recurso de ofício só foi feito por conta do valor do processo, da redução, na verdade, sendo que já há manifestação nos autos quanto à pela manifestação fiscal quanto à correção do julgamento de primeira instância e foram apresentadas contra razões também. Então, nós vamos para os argumentos. Primeiro, os argumentos preliminares quanto às nulidades. A primeira nulidade é pela liquidez do crédito tributário e aqui nós temos uma discussão conhecida pelos julgadores que evidencia de forma clara como um trabalho fiscal pode conter algumas máculas por não respeitar princípios básicos do ICMS. No caso, Intel exige-se imposto devido no montante do valor dos créditos gulosados como se a recorrente tivesse deixado de recolher qualquer ICMS nas operações que são questionadas. E por que isso leva uma precariedade? Senhor julgadores, a recorrente possuía saldo credor na sua escrita durante a maioria dos meses autuados. Ao se observar o princípio da não cumulatividade, que é básico e elementar para a discussão de ICMS, a autoridade fiscal deveria ter realizado uma recomposição da escrita fiscal da recorrente para verificar a diminuição do saldo credor mês a mês e o que levaria a um recálculo dos valores de imposto a pagar suposto. Inexistindo imposto a pagar que aconteceria caso esse recálculo fosse efetuado e nós vamos ver mais para a questão de mérito, a única consequência possível da glosa deveria ter sido a reconstituição da escrita e a não exigência dos valores a título de imposto, tendo em vista que nenhum valor de ICMS deixou de ser recolhido. Em adição a isso, tem outros erros que maculam a autoinfração e esses erros foram chancelados pela própria autuação fiscal e que foram citados aqui pela relatora e foram consubstanciados nos pareceres que foram juntados as folhas 168, 169, 342 e 345, o que levam a um total de excessos de quase 2 milhões, ou seja, 90% do valor histórico dos créditos por ousados. E por que isso leva a precariedade do autoinfração? Porque caso tivesse sido feita a recomposição da escrita, caso tivesse sido feita a verificação dos valores de forma correta conforme 142 e CTN, não se haveria chegado a um total de excesso de 2 milhões no caso concreto. E aqui a gente segue por uma segunda nulidade, que é a nulidade em razão da revisão do lançamento. E por que isso? A revisão do lançamento é instituída pelos artigos 145 e 149 do CTN, é um procedimento excepcional que ocorreu no caso concreto quando houve a redução do valor do processo administrativo. E essa revisão não deveria ocorrer da forma como ocorreu porque na verdade ela deveria ocorrer da forma como ocorreu tanto que reduzir o alto de infração mas ela não ela leva uma nulidade do próprio processo porque ela não deveria acontecer de forma corriqueira a revisão ela é feita em casos excepcionais e a revisão aqui desse processo só demonstra que ele foi lavrado de forma errada violando o artigo 142 CTN por fim ainda quanto as preliminares eu já vou entrar no mérito para finalizar a minha sustentação a gente tem a decadência do crédito tributário e por que dessa decadência parcial o crédito tributário aqui discutido ele remonta a períodos de julho de 2011 que estão fulminados pela decadência em razão do artigo 150 parágrafo 4 CTN e aqui a gente tem a grande discussão que esse tribunal já conhece da aplicação de 173 para aplicação do artigo 150 parágrafo 4 aqui nós temos o próprio reconhecimento na decisão de primeira instância de que o artigo 150 deveria ter sido utilizado no parágrafo 21 da primeira instância que fala que o prazo para a contagem da decadência no caso concreto seria de 5 anos do fato gerador ou seja 150 parágrafo 4 o que não foi aplicado no caso e que é reconhecido tanto pelo STJ quanto pelo TIT significa dizer que deveria ser contado de outra forma o prazo decadencial razão pela qual parcela dos débitos aqui estariam decaídos quanto ao mérito aqui eu remonto o argumento já trazido quanto a ausência da recomposição fiscal isso porque se tivesse sido feita a recomposição da escrita fiscal e se tivesse verificado o documento 6 da impugnação juntada que tem toda a recomposição feita pelo próprio contribuinte para a verificação dos valores que supostamente seriam devidos nós remontaríamos um valor de 700 mil bem diferente do valor de 2 milhões exigidos no alto de infração e aqui só um comentário doutores a decisão de primeira instância na verdade em todo processo administrativo quando nós verificamos o porquê que não houve a a recomposição da escrita alega-se no processo administrativo que não haveria mandamento legal para que isso ocorresse mas senhores julgadores o mandamento legal é a própria constituição federal que no artigo 155 parágrafo segundo inciso 1 mostra que o ICMS é um imposto não acumulativo se ele é não acumulativo deveria-se quando da verificação de créditos que foram expurgados da escrita fiscal e a verificação de que havia outros créditos na escrita fiscal ao invés de se cobrar o imposto do contribuinte deveria-se recompor a escrita dele verificar-se quais são os créditos que seriam utilizados caso esses débitos existissem e após isso verificar se houve um saldo remanescente devedor para cobrança e para aplicação de suposta multa e todo esse recálculo foi feito pelo contribuinte como eu já disse levando a um valor final de 700 mil diferente dos 2 milhões que foram alegados pela fiscalização por fim quanto a excessos na constituição do crédito tributário nós temos dois aqui o primeiro é a capitulação da multa a multa aplicada foi a multa do artigo 5272J do regulamento CMS que não traz uma descrição concreta na verdade é uma multa residual que não deveria ser aplicada aqui porque existe a multa do artigo 5272B do regulamento CMS que é uma multa muito mais específica e menos gravosa também para o contribuinte e deveria ser aplicada no caso concreto e por fim o grande argumento da constitucionalidade da multa aqui em razão de que se fizermos o recálculo de todos os valores chegaríamos a um valor de 146% dos créditos cruzados ou seja 146% do imposto o que extrapola os limites que já são reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal de 100% do valor do imposto como limite de aplicação de uma multa esses são os argumentos que a Ingram traz para o processo e fico à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários e agradeço a oportunidade Agradeço pelo patrono e parabenizo pela sustentação pontual e objetiva e passo aqui a leitura do voto Como eu já tinha dividido com os demais componentes da Câmara apesar de eventualmente eu tenho o conhecimento de que meu voto pode eu vou restar aqui vencida eu preciso me manifestar no sentido das posições que eu acredito aqui já discuti bastante esse tema com o Pedro na semana passada Então passo a leitura de voto a partir do item 18 do texto que está disponibilizado no sistema A autuação fiscal versa sobre creditamento indevido de ICMS em operações de revenda de produtos para fora do Estado de São Paulo onde as operações presumidas para incidência do ICMS ST não se concretizaram autorizando o aproveitamento dos créditos do ICMS próprio devido pelo substituto tributário nos termos do artigo 271 do regulamento e o ressarcimento do ICMS ST recolhido antecipadamente pelo contribuinte substituto nos termos do 269 do regulamento A recorrente alega inicialmente nulidade da autuação fiscal Alegação essa que analisarei juntamente com a alegação de necessidade de reconstituição da escrita fiscal A recorrente defende em seu recurso que os valores exigidos são relativos ao período de julho de 2014 referente a créditos originais declarados em agosto de 2011 de modo que estariam decaídos a partir do momento em que o lançamento ocorreu em 11 de 2016 mediante aplicação do 150 parágrafo do Código Tributário Nacional ocorre que em que pese as alegações apresentadas pela recorrente acolhendo a Câmara Superior do Crédito Tribunal de Imposto de Taxas já assumulou essa matéria nos seguintes moldes nas autuações originadas pela escrituração de créditos indevidos de CMS aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173 inciso 1 do Código Tributário Nacional desta forma em que pese o discordado decidido curvo-me a posição da orientação deste crédito tribunal determinando a aplicação do disposto 173 inciso 1 do Código Tributário Nacional para a fiscação do termo inicial da contagem do prazo decadencial assim uma vez que os valores originais foram declarados em agosto de 2011 o termo do curso do prazo iniciou-se em janeiro de 2012 encerrando somente em janeiro de 2017 uma vez que a atuação foi de 2016 afasto aqui a alegação de decadência conjuntamente com a alegação de preliminar de unidade a recorrente alega que o crédito tributário seria ilíquido acarretando nulidade do alto uma vez que a doutor autoridade fiscal exigiu a título de imposto devido um montante equivalente a valores dos créditos glosados como se houvesse falta do recolhimento de imposto sem observar o princípio da não cumulatividade e adequada recomposição da sua escrita fiscal primeiramente demonstrado e comprovado que a recorrente possui saldo credor no período autuado entendo pela necessidade da reconstituição da escrita fiscal a fim de confirmar que as saídas tributadas no período de fato não acarretaram apuração de débitos a pagar considerando os créditos apurados suficientes tal necessidade fundamenta-se na sistemática da apuração do próprio ICMS sujeita aplicação do princípio da não cumulatividade compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com montante cobrado nas operações anteriores artigo 155 inciso 2 parágrafo 2 inciso 1 da constituição federal por isso por isso a minha posição é autorizar e determinar a reconstituição da escrita fiscal da recorrente nos termos do artigo 226 do regulamento nessa hipótese caso constatada a suficiência do saldo credor nestes autos entendo que não pode ser exigido o reculamento do ICMS da recorrente não havendo suficiência entendo que deverá ser exigida a diferença do imposto a ser apurada pela fiscalização não se trata aqui de mera compensação de tributos o que é vedado neste âmbito deste egrédito tribunal mas somente a regularização da escrita fiscal do contribuinte devidamente observando a sistemática de recolhimento do ICMS reconhecida portanto a existência de saldo credor não se mostra justo nem razoável manter a exigência fiscal com os respectivos acréscimos legais dessa forma entendo que os autos devam ser baixados à origem para que seja reconstituída a escrita fiscal da recorrente para posterior averiguação de suposta diferença do imposto a ser exigida pela autoridade fiscal nos termos do artigo 13 da lei 13457 de 2009 considerando essa necessidade da diligência prévia antes do prosseguimento de eventual cobrança não precisam ser os demais apreciados os demais argumentos de defesa expostos pelo recorrente em seu recurso neste momento perdendo o objeto o recurso de ofício interposto em face da decisão recorrida diante do exposto conheço do recurso dinário do provimento para determinar a baixa dos autos à origem para que seja reconstituída a escrita fiscal da recorrente para a posterior averiguação de suposta diferença do imposto a ser exigida pela autoridade fiscal mediante retificação da autuação recurso de ofício não conhecido por perda de objeto é como voto muito obrigado doutora Tatiana muito claro voto sua posição eu tenho a posição que vai no sentido da da justificação majoritária do Tite então eu queria eu vou fazer uma preferência na verdade não é o caso de levar em vista a minha opinião porque a doutora deixou de apreciar diversas questões então eu inclusive doutora Tatiana eu acho que eu não não sei se haveria essa prejudicialidade né em relação ao recurso de ofício e das demais questões postas no recurso ordinário né porque a matéria do saldo credor ela 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 se ela ela vai ser julgada agora e muito provavelmente se ela for se os autos forem para 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 fiscalização para realmente abater esse esse saldo credor né pode acontecer duas coisas pode não haver mais nenhum saldo do de crédito devido né e aí com o retorno da desse 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 processo né ele já estaria fulminado né estaria prejudicado né então é a evidência nos autos que os créditos de origem seriam suficientes né então por isso que eu me posicionei nesse sentido uma vez que ele recomponha vai desaparecer né saldo de crédito a ser cobrado por isso que eu acabei não analisando as demais questões do recurso de ofício é eu nesses casos eu acho que o que tem se procedido né pelo menos minha memória mas pode ser que eu esteja me equivocando mas eu 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 me recordo eu entendo que o que se julga o processo né reconhece o saldo credor julga as demais questões sem a necessidade de dirigência né eu eu acho que isso é o que se procede mas eu acho que nesse caso como é uma questão direta né pode ser verificada a alegação do contribuinte né então aí eu acho que é mais nesse sentido o contribuinte alega sabe o saldo credor alega que qual é a alegação dele alega que não há que a infração não pode ser ser consumada então o provimento tem que ser dado aquilo que o contribuinte pede né se é eu acho que talvez enfim essa é uma opinião né mas pode ser que eu iria mais nesse sentido então eu estou falando isso não para corrigi-la né não para corrigir seu voto muito pelo contrário estou falando isso porque é por isso que eu não não farei uma 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 pedido de vista né um voto mais extenso vou fazer uma uma preferência aqui rápida para julgarmos logo essa questão né e e aí se os autos forem para 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 origem então aí num próximo momento a gente então retoma essa essa discussão né eu acho que muito provavelmente os autos vão retornar sem nada para ser julgado né se realmente a gente mandar para para origem então realmente me soa estranho o fato da gente estar mandando uma diligência né com essas características né de que o processo retornaria né e não e não sei se é uma diligência na verdade né porque nós estamos julgando já né estamos então eu não sei se a diligência precederia o julgamento essas questões me ficaram um pouco me trouxeram um pouco de dúvida então vou fazer uma preferência eu acho que aí é o caso da gente julgar primeiro isso agora né se realmente é o tem uma outra questão doutora Tatiana o contribuinte ele pede ele não pede nulidade da decisão recorrida não tem nenhuma outra preliminar que ele alega além do que a doutora apreciou aqui da nulidade adicional né sim as alegações de defesa são baseadas nas nulidades né eles pontuam desenvolvem ponto a ponto as nulidades da recomposição dos valores tanto dos créditos é da escrituração inicial dos créditos da cobrança da diferença dos créditos aproveitados e da diferença apurada pela autoridade fiscal não só só confirmando não tem uma matéria de defesa desenvolvendo um mérito do direito ah ele tomou crédito de determinado produto que não podia tomar não é isso é cálculos simplesmente em composição de números na montagem dos valores que foram apurados a minha dúvida doutora Tatiana é assim eu só quero a sua confirmação se foram apreciadas no seu voto todas as questões de nulidade colocadas no recurso do contribuinte só isso porque daí eu sigo acompanhando quanto a questão das preliminares e discordo em relação ao salto credor foram apreciadas não tem mais nenhuma nulidade não de nulidade o patrônio está aqui até pode me corrigir mas é pontualmente a recomposição da escrita a recomposição dos números e a decadência essas são as preliminares muito bem já expus aqui a minha muito obrigado doutora Tatiana eu já expus aqui meu posicionamento vou pedir uma preferência mas vou abrir o debate antes de qualquer coisa vou pedir a palavra dos colegas sobre o caso mais uma vez muito obrigado doutora Tatiana pelo voto muito claro então passo a palavra para o doutor Thierry Serikawa doutor Thierry obrigado presidente eu só queria tirar uma dúvida não restou claro para mim conseguir entender bem essa questão desse retorno para refazer a escrita como seria isso voltaria o trabalho para o AFRE autuante refazer a escrita preliminarmente ao que supostamente a engrande teria direito é isso? pelo que eu entendi ali dos autos teve o início do procedimento fiscal e teve até uma substituição de dia durante logo após o início da fiscalização então assim teoricamente já estariam ali os dados não é doutora? é o que eu estou entendendo e aí se já estariam lá os dados por que teria que refazer? é só uma dúvida eu realmente a ideia é a seguinte o contribuinte ele possui saldo credor de ICMS então ele tem acumulado uma quantidade suficiente de ICMS eventualmente a fiscalização identifica que no cálculo dos créditos de origem houve um aproveitamento a maior por diferenças de escrituração e aí ele autua só esse segundo pedaço sem considerar que ele tem um arcabouço de crédito suficiente para fazer frente a esses eventuais créditos tomados a maior entendeu? então aí então qual que é o pedido? eu pedi um crédito a maior eu pedi um crédito a maior talvez tenha cálculos que foram feitos errados e aí tem todos todos os passo a passos que já decorreu aqui no curso do julgamento para poder ajustar os valores dos créditos que foram aproveitados e a fiscalização ainda entende que tem créditos aproveitados a maior ok esse mérito eu não estou avaliando tá? a questão é a seguinte ele tem um arcabouço de créditos suficientes para trás de passado já somados e já considerados fora do período de autuação um período passado que ele deveria ter perfeito então vamos fazer valores genéricos aqui porque eu não estou com os valores dos altos mas ele tem um arcabouço de 100 aí no período superior ele tomou 50 errado então a fiscalização você tomou 50 errado e eu estou te penalizando por esse 50 errado posterior posterior o que ele tem acumulado é de passado então tá ele tomou 50 errado então eu pisco estou te glosando 50 mas eu não posso te cobrar 50 mais multa e juros porque o 50 original ele tem que ser superado pelo arcabouço de crédito que ele tem entendeu? inúmeros exemplificativos nesse sentido veja a sistemática do crédito indevido com saldo credor inclusive teve diligência lá tem umas tabelas Excel que ele corrigiu algumas vezes isso daí tá bem claro eu só queria saber a partir do momento que vai que ele vai lançar um crédito indevido já tem aquela tabela do período de do período a ser visto aí o que a doutora está falando é que num período anterior teria um saldo que ele o autuante não levou em consideração é isso? doutor César quer a palavra? a empresa ela possuía créditos também no período que não foram questionados que não são objetos do auto de infração e que fariam frente a esses valores também o ponto é simplesmente recompor para utilizando esses créditos também do período conforme a gente juntou em tabela inclusive recompôs esse valor para verificar se após a recomposição o saldo existe ou não e nos nossos cálculos há um saldo ainda de 700 mil e qual seria a ideia Thierry? ele analisa se tem créditos suficientes ou não se houver créditos suficientes eles fazem frente ao acreditamento indevido e a autoridade tem direito de cobrar multa e juros por conta do acreditamento indevido mas não o imposto que já teria dentro da sistemática suficiência para a citação ele está no período eu acho que eu não não vi essa folha qual que é por favor a folha dessa documento 6 da impugnação doutor ah perfeito agora entra a questão também só para finalizar do critério subjetivo do 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 acreditamento né mas eu entendi o raciocínio obrigado pela pela ajuda qual que é a folha do processo perdão você falou do 6 do mais no processo qual que é folhas 96 a 99 perfeito perfeito doutor doutor trein enquanto o doutor verifica essa questão eu já vou então passar a palavra para o doutor eduardo em seguida para a representação fiscal e para a gente prosseguir nos debates, e assim que o doutor tiver alguma conclusão a respeito da sua indagação, aí o doutor se manifesta, ok? Perfeito, obrigado, presidente. O seu voto de preferência já está fazendo, né? Estou fazendo ainda. Ah, obrigado. Doutor Eduardo? Ah, o doutor Eduardo está reiniciando. Eu não tinha me dado conta dessa questão. Obrigado. 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 Doutor João, o Eduardo mandou uma mensagem aqui pedindo que o senhor consiga habilitá-lo. Imagem e som. Ele falou que não está conseguindo se pronunciar para você poder liberá-lo. Não sei como é que faz isso. É, vou tentar ver como é que faz também, porque eu não... Quem faz isso é o Osvaldo, acho que ele já deve estar autorizando. Ele diz que escuta a gente, mas ele não consegue se manifestar. Ele tem que ser, vamos dizer assim, declarado como um apresentador, e quem faz isso acho que é o Osvaldo. Desculpe, eu me intrometi aqui e consegui resolver. O Eduardo pode tirar do mundo o que ele vai conseguir falar. Estão me ouvindo e me vendo? Agora a gente consegue te ouvir. Nossa, me desculpem, eu não sei o que aconteceu, eu tive que reiniciar, eu acompanhei os debates, mas teve uma hora que eu acabei desaparecendo, aí recomecei. Aí eu vi os debates, o que eu acompanhei, que o doutor Maluf iria puxar uma preferência, é isso, presidente? Sim, doutor Eduardo, eu entendo que a existência de saldo credor não obsta a infração de crédito indevido. Como o doutor Rosa sempre falou, é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, isso é uma jurisprudência consolidada no tribunal, secular, desde o conhecimento da... que eu tenho aqui. O contribuinte praticou uma infração. Ele vem no recurso dele e nem discute a regularidade desse crédito. Então, quer dizer que ele quer que a existência de saldo credor o abone da infração cometida, inclusive multa e tudo, abatendo o valor do crédito tributário que está sendo cobrado e, por consequente, dos consecutários. Não me parece razoável. E assim não parece para o tribunal, porque tanto é que o tribunal tem mantido essa posição de forma majoritária. O meu voto vai no sentido de... todo respeito à posição da doutora Tatiana, que é muito bem posta, muito bem colocada. Alguns juízes entendem assim, né? Eu tenho respeito pela posição, claro. Todos aqui são bem-vindos em sua posição. Não é uma crítica. Na verdade, eu estou expondo a minha própria posição. Então, é muito bem-vindo à posição. Voto muito claro. E é isso. É natural, é normal que exista esse confronto aqui de ideias e é isso que importa, né? Para que a gente possa entregar o que é mais importante aqui. Às vezes, o contribuinte fica nessa questão de defender a sua posição de todas as formas, por todos os meios, o que é permitido, louvável, aceitável, inclusive é incentivado, né? E nessa Câmara, o contribuinte sempre terá a palavra para expor o que quiser, desde que seja respeitoso e tenha a ver com os altos, né? E assim como todos os juízes. Então, essa é a prática dessa Câmara, o comportamento, né? Então, nós... sempre acatamos, né? Voltando à questão, essa é uma justiência consolidada, né? No tribunal, né? Na Câmara Superior, inclusive, recentemente, eu vejo que... Eu voto da semana passada, ou das duas semanas atrás, cita, inclusive, justiência consolidada. Então, não houve nenhuma alteração nessa justiência. Então, eu vou seguir, eu acho que é por aí mesmo, né? E o meu voto vai nesse sentido, doutor Eduardo. O doutor Thierry, eu passei a palavra em seguida, e ele estava verificando uma questão que eu acredito que seja o fato de que, em alguns casos, a fiscalização, ela... para cobrar o crédito indevido, ela apura, naquele período, a existência de crédito, de crédito lançado na GIA. Então, assim, se houve um saldo credor daquele período, a fiscalização, normalmente, ela apura em alguns casos, né? o saldo credor. Mas isso, apura essa diferença. Então, isso já é feito pela fiscalização. Mas não é o caso dos autos. No caso dos autos, o contribuinte está alegando aquela velha e conhecida tese do saldo credor. A existência de saldo credor ou a bonaria de uma infração de crédito indevido. Essa é a questão que se coloca aqui, pelo menos, segundo o que eu tenho... Eu apreendo aqui dos autos, posso estar errado, né? Me corrijo se estiver enganado, mas até o momento é isso que eu estou vendo aqui. Inclusive, é nesse sentido que a relatura segue, né? Ela profere seu voto no sentido de acolher essa tese. Muito claro o voto da doutora Tatiana. Então, eu vou me manifestar no sentido contrário, doutor Eduardo. Então, isso é um resumo, mais do que um resumo, né? É quase um compêndio do que foi dito, foi falado quando o doutor perdeu a sua conexão. Eu vou passar, então, a palavra para o doutor Eduardo. Doutor Eduardo. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. É, essa é uma discussão que existe de longa data, né? Eu cheguei até a proferir alguns votos no sentido contrário da doutora Tatiana e depois nós fizermos, compusermos câmara junto. Eu voltei a repensar sobre o assunto, de modo que, sendo bem sucinto, até porque o debate já esmiuçou todos os pontos, eu acompanho a doutora Tatiana. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutor Thierry, há algum avanço? Sim, ficou claro. Obrigado aí pela paciência em explicar aí o... E pelo... Eu vou com o seu voto, seu presidente. Perfeito, obrigado. Doutor Thierry, muito obrigado. Vamos, então, ouvir a representação fiscal. Já tenho conhecimento de que meu voto vai ser nesse sentido, né? Eu só estou concluindo aqui o dispositivo e já faço aqui a leitura da preferência. Doutor Pedro Abraão. Obrigado, senhor presidente. É, essa realmente é uma tese que já há muito fui abandonada no tribunal, porque para que houvesse uma possível compensação, vamos dizer assim, o que o contribuinte está pedindo, é que o fisco verifique se os créditos que ele possui em sua escrita fiscal são bons ou não. Ou seja, o fisco deveria proceder a uma verificação minuciosa, a uma auditoria minuciosa dos últimos cinco anos para verificar se todos os créditos que o contribuinte lançou em sua escrita fiscal são corretos, são verdadeiros, são aproveitáveis. Isso não tem sentido algum com todo o respeito. Então, a jurisprudência desse tribunal, tanto a jurisprudência quanto a legislação aplicada, há muito diz o seguinte, que o fisco não mexe na escrita fiscal do contribuinte. Ou seja, se ele fez um crédito indevido, esse crédito vai continuar na escrita fiscal dele. Só que nós vamos cobrar o correspondente via autoinflação. Então, nesse sentido, é exatamente o caso dos atos. Ou seja, não há que se falar em compensação com o que eventualmente ele tenha saldo credor. O fisco não vai mexer nisso aí. Ele vai cobrar esse crédito que foi efetuado agora em autoinflação e vai deixar o crédito na escrita dele. Então, concordamos com o doutor presidente, não há que se falar em compensação desse crédito. Então, somos contrários à diligência efetuada, não há que se fazer recomposição de escrita nenhuma de contribuinte. E, nesse sentido, somos pela, uma vez vencida a diligência da doutora Tatiana, nós somos pelo retorno dos autos à relatora para que ela se pronuncie sobre o mérito. Esse é o nosso posicionamento, senhor presidente. Muito bem. Muito obrigado, doutor Pedro. Eu vou, então, terminar aqui rapidamente, já estou inserindo o pedido aqui, a preferência, e a gente prossegue. Peço só mais um minutinho. Obrigado. e aí um e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Estabelecimentos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto